A palavra câncer é pesada, né? Imagina ouvi-la ao receber um diagnóstico. Não é uma situação fácil, mas encará-lo é uma decisão fundamental no enfrentamento da doença. No segundo episódio da nossa série especial, você vai conhecer as histórias de quem está curada e de quem está bem pertinho desse momento. Acompanhe. Você alguma vez já pensou como seria receber o diagnóstico de um câncer? Para a dona de casa Letícia, foi como perder o chão uma sentença de morte. Difícil, né? Receber um diagnóstico do câncer não é fácil, por conta que, igual, né? A gente já havia conversado, eu fazia prova de três tambor, né? Eu tinha, assim, estava no auge de uma carreira que eu lutei, né? Para chegar até onde eu estava e tive que parar com tudo, né? É um sonho, né? E quando eu descobri, eu estava com meus 29 anos, né? Para mim, assim, foi muito difícil receber esse diagnóstico. Para a etesã Luzia, também foi o pior dia da vida dela. Mas consegue se lembrar de quando foi o melhor dia? Eu tinha feito a quimioterapia e estava mal, muito mal e meu irmão passou, que ele ia na igreja. Ele falou para mim, vamos passar lá ver a Lu como que ela está. E chegou lá, eu estava muito mal. Porque acho que aí eu estava fraca e aqui muito forte, aquilo queimava meu corpo, eu muito mal. E minha cunhada procurando uma foto para me levar, né? Para pedir uma oração, né? E eu falei que se Deus me colocasse de pé, que eu iria, não a foto, né? E fiquei apoiada, fui apoiada, cheguei na igreja, aí um senhorzinho, um obreiro me recebeu, já fez uma oração e eu assisti o culto. Completo ali, né? Aí terminou, oraram por mim. Aí saí de... Olhei assim, eu não tinha mais nada. E saí e fui embora. Porque aquela queimação, aquela fraqueza, né? E fui embora e cheguei em casa e daquele dia para cá, não senti mais aquela quimio que me prejudicava. A Luzia foi diagnosticada com câncer de mama em 2010. Passou por todas as duras etapas que o tratamento exige. Aí cheguei num doutor que ele abriu meu prontuário e olhou e não acreditou que era eu que estava ali na frente dele. Aí eu perguntei o que estava acontecendo, né? Aí ele falou que não era para mim estar viva nessa data. Aí ele falou que quando eu comecei o tratamento, eu teria dois anos e meio de vida. Isso foi em 2010. Eu falei, Deus fez um milagre tão grande na minha vida que eu refaço os exames e não acusa mais nada. A Letícia se inspira na amiga. Ela está na reta final do tratamento, contando os dias para ouvir a tão sonhada palavra, cura. Eu chorei muito. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, né? O cabelo cai, né? Tudo cai. Talvez foi um dos momentos mais difíceis para mim. Foi quando o meu cabelo caiu, né? Também. Eu lembro que foi bastante, assim, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu me sentia uma estranha. Eu não conseguia sair na rua. E a gente fica com medo, assim, do julgamento das pessoas, sabe? Aquele medo. Parece que as pessoas ficam te olhando como se você viesse de outro mundo por conta de um lenço, de uma touca, de uma peruca. A Luzia é casada, tem dois filhos e uma netinha. A Letícia, também casada, é mãe de um adolescente. O câncer freou e impulsionou ao mesmo tempo as duas nessa louca jornada chamada vida. Parece contraditório, né? Mas ao mesmo tempo em que elas viam o risco de perderem essa luta, elas se viram ainda mais fortes para seguirem. Confiantes, cheias de fé. Porque no final dessa história, sabiam que uma família esperava por elas em casa. É como se o chão da gente não existisse, porque a primeira coisa que vem na cabeça é que você vai morrer, né? Quando o médico olha para você e fala, você está com câncer, você perde o chão naquele momento, você não consegue enxergar que existe um tratamento, que existe, né? Uma vida, né? O remédio, ele te ajuda. Mas se você não ter fé e falar, Deus é comigo, não deitar e não levantar, ele está ali. É só buscar. É o que sustenta. A família ancorou essas duas mulheres. E também foi a fortaleza para a psicóloga Tatiane Lima, que lidou com a notícia quando a mãe foi diagnosticada. A mãe da Tati, assim como a Luzia, estão curadas, são vitoriosas. A Letícia está quase lá. A gente está na torcida por você, Lê. Porque afinal de contas... Sempre existe uma razão para continuar acreditando e mantendo a esperança. Eu vivo isso diariamente acompanhando a minha mãe, mesmo de longe. Mas a esperança é algo que é o motivador de tudo.